O leiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Tende piedade de nós O leiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Tende piedade de nós O leiro de Deus que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos a paz Senhora, força a paz Tende piedade de nós Tende piedade de nós Tende piedade de nós Tende piedade de nós Tende piedade de nós